Fala galera, tudo bem com vocês? Temos mais uma gameplay explicativa no dia de hoje e particularmente eu acho que esse vídeo vai ser bem legal porque vai dar pra mostrar bastante o conceito que eu tento enfatizar bastante pra vocês de fazer o que vem, de você jogar pra top 4 jogando de forma com itens subótimos então eu acabei achando essa partida muito boa pra mostrar pra vocês minha linha de raciocínio e acho que vai dar pra tirar bastante coisa dela, tá? se você gostar do vídeo não se esquece de curtir, de se inscrever no canal e depois você pode entrar no servidorzinho do Discord também que vai aparecer aí na tela pra vocês sem mais delongas, bora pro vídeo bom, nesse caso aí, que nem eu falei pra vocês eu comecei de luva, já falei em alguns vídeos que eu tô optando por começar de luva ou de espada porque eu acho que fazem itens mais genéricos no caso da luva ela acaba fazendo tanto a bandana de berkúrio como a mãos da justiça que são itens muito bons e a espada acaba fazendo mata gigantes, acaba fazendo anjo guardião que são itens bem genéricos também, tá? de qualquer forma, a gente dropa uma outra luva que daí já não é tão interessante assim eu particularmente acho que luvas do ladrão não tá um item tão bom atualmente no meta não tem muitas peças que tiram muito proveito de luvas do ladrão mas você pode sempre fazer, por exemplo, mãos da justiça mais bandana de berkúrio você pode fazer luvas do ladrão também, dependendo do cenário ou então você pode fazer duas luvas de crítico e jogar pra área, né? que é uma opção também nesse caso aí eu vou pegar a fiora escolhida, tá? iluminado simplesmente não consigo ficar mais forte não tem outra linha de pensamento eu só penso... é o seguinte, tipo, eu quero ficar mais forte como eu consigo ficar mais forte é com a fiora então eu vou tacar ela no campo porque eu não tenho garantia que vai vir um escolhido no próximo roll, tá? a fiora escolhida não é muito bom ela é, assim, ok pra menos mas é o que dá pra fazer nesse caso se eu não pegasse essa escolhida eu ia ficar muito fraco mesmo ia perder muita vida, tá? dropamos dinheiro aqui eu pensei bastante em dar pré-level pro nível 4 mas como eu já tinha um escolhido e tal o pré-level não ia me ajudar muito ok, aqui não tem muito o que fazer tipo, a minha ideia é sempre jogar pra frente eu acho que eu tenho força bastante pra fazer uma sequência de vitórias por conta da fiora e eu pensei no seguinte se eu encontrar alguém que eu acho que eu precise fazer a luvas do ladrão pra ganhar eu faço se eu achar que eu ganho mesmo assim eu não faço o item, tá? eu guardo pro carrossel pra tentar fazer outra coisa mas, se fosse necessário eu simplesmente faria a luvas do ladrão pra ganhar o round, tá? esse cara tá fraco ele não tem, tipo, nem mago ele só tem, no caso, cultista e por nós termos 4 pés uma fiora iluminada e tal vamos acabar ganhando o round, tá? dá uma agonia de ver ali, né? 3 duelistas, 3 iluminados dá um toquezinho encontramos a Nami e ficamos um pouco mais forte e nesse ponto a gente deu relativa sorte não é só sorte, né? vem a Irelia então nós conseguimos colocar 4 iluminados agora sim a gente tá realmente forte com 4 iluminados a fiora acaba tankando muito por causa da habilidade dela mas, assim, não foi só sorte isso acontece porque eu upei e aumentou a chance de vir peças de custo 3, tá? e naquela linha de pensamento se eu achasse que eu precisasse que nem aconteceu agora eu vou fazer luvas do ladrão pra garantir que eu vou ganhar o round, tá? por ser uma kinder, de pelo cara ter um Garen 2 de capa de fogo e eu ter sido fazer luvas do ladrão e, assim, toma cuidado porque, tipo, fazer isso que eu tô fazendo é muito bom se você sabe como fazer porque eu tô jogando de forma sub-ótima aqui sem ter ideia de quais itens eu vou terminar na composição, tá? então é muito fácil você se perder e acabar com uma composição sem fazer o menor sentido sem itens bons então você tem que tomar bastante cuidado nesse caso eu fiquei em dúvida do que era melhor se era a Janna ou a Nami eu acho que no sentido de dar mais sobrevivência pro time e eu já ter dano suficiente a Janna era a melhor então eu vou trocar, tá? vou trocar a Nami pela Janna porque a Nami é... a Janna é quebrada e ponto, tá ligado? se a Nami tivesse de mage eu até cogitava trocar e jogar com ela e aí vocês vão ver como o 4 Iluminados é forte a Fiora, ela... ela usa muito... muita skill pra ficar invulnerável porque custa muita... ela gera muita mana nesse caso aí esse cara tava muito forte pô, ele tinha mago ele tinha uma N de couraça ele tava realmente muito forte como eu não tenho a menor ideia de qual composição que eu tô indo eu realmente não tenho e eu tô simplesmente pensando de jogar da forma mais genérica possível eu quero um item genérico, certo? então significa que eu quero uma espada ou então uma luva ou então uma armadura deu uma travadinha aí então eu gostaria de um item genérico então nesse caso como tem duas peças de custo 3 que no caso é o Veigar e a Lux eu vou optar pela Lux se eu não me engano pela possibilidade de rodar 4 Divinos ok? temos mais um item esse item me dá abertura pra ir pra composição do Talon porque eu tinha gastado duas luvas então eu já tava relutante mas como eu encontrei outra esse seria o meu Gumi e o Bastão seria a minha Morello tá? então eu tava pensando um pouco em rodar isso eu upo porque eu acho que eu consigo manter minha sequência de vitórias e aumento a porcentagem em peças maiores coloco a Lux a Lux ela é muito forte atualmente sério a galera tem que dar o devido valor pra Lux mas não tem como eu colocar 4 Divinos ainda tá? porque 4 Iluminados só é melhor mas olha a minha Fiora não sério essa Fiora com 4 Iluminados de Wormog com a taxa de desvio de Luvas do Ladrão ficou muito quebrada mantemos a sequência de vitórias significa que nós estamos ganhando mais dinheiro então mais do que tudo a gente quer ganhar pro próximo round pra entrar no pré-neutral dando sequência nessa vitória é muito importante que a gente ganhe no próximo round eu acabei de falar isso mas eu vou fazer algo que é completamente oposto tá? vem 3 peças as fortunas e eu troco no meu campo pra perder mas calma calma eu já vou me explicar eu já vou me explicar é o seguinte eu queria muito manter a sequência de vitórias mas mais importante do que isso eu queria rodar 3 fortunas tá? aqui foi uma ordem de prioridade na verdade e se eu quisesse tipo assim eu até poderia manter no banco só que eu gastaria muito dinheiro mantendo isso no meu banco entendeu? a ideia aqui é rodar a fortuna no campo sobre uma mínima possibilidade de eu ganhar porque vai que acontece mas eu queria mais do que tudo rodar a fortuna no campo tá? pra começar a nossa sequência de derrota isso eu só tô fazendo em específico porque fortuna tá quebrado tá? fortuna tá muito forte e vai tomar nerf quarta-feira já não sei como vai tá mas no ponto do jogo que nós estamos é basicamente se você tem fortuna pra rodar você roda eu acho que eu podia ter feito 20 de dinheiro no round passado eu até acho que teria sido melhor olhando agora mas eu não sei te explicar o motivo de eu não ter feito isso pra ser sincero eu não vi direito se eu tinha dinheiro pra isso mas se eu tinha era só melhor eu ter feito assim de um round pra outro mano a gente pivotou de composição a gente trocou tá? estamos com outra estamos rodando fortuna sem ter ideia de qual composição a gente tá indo a ideia aqui é perder o máximo possível ou ficar ganhando o máximo possível pra simplesmente manter o buff de fortuna valendo a pena fazendo os 30 de ouro e entra aquele cenário que eu falei pra vocês eu não me importo de ganhar ou perder aqui porque eu tô com fortuna se eu perco eu tô ok se eu ganho eu tô ok esse é o melhor melhor coisa que o fortuna pode te propiciar tá ligado? então eu faço os itens da catarina já faço a pistola rextech e deixo uma luva nela sobre a possibilidade de fazer uma vovadeira de mercúrio e isso é muito sobre simplesmente rodar quais são os melhores itens que eu posso rodar no campo que eu tenho e depois lá na frente eu penso como é que eu posso dar sequência na composição tá? eu não comitei pra nenhuma composição em específico ainda eu ainda não tenho decidido qual comp eu tô indo e é o que eu falei pra vocês nós perdemos entramos em duas sequências de derrota com fortuna significa que quando a gente ganhar a recompensa vai ser maior ainda eu upo aqui tá? eu fiquei bem relutante se eu deveria upar ou não mas eu upo porque era um spike muito grande na minha composição porque eu colocava tanto atirador quanto o mestre de guerra e o mestre de guerra ajuda muito a catarina a upar nossa mas sério toma cuidado com fortuna porque eu fui rodar numa partida hoje eu fiz 12 sequências de derrota mano aí eu ganhei velho com 10 de vida só que era tarde demais tá ligado? e eu dropei coisas muito ruins muito ruins mesmo então tem que tomar bastante cuidado é que nesse caso aí eu sabia que uma hora ou outra a catarina ia meter o highlight e eu ia ganhar tá ligado? nós ganhamos esse round beleza e agora vem a recompensa de 2 fortunas olha quão forte tá? isso foi com 2 derrotas ok? vem a recompensa e assim de uma hora pra outra nós subimos nossa economia pra 50 de ouro de novo tá ligado? 50, 40 aqui como vocês podem ver eu tô cogitando bastante pra 6 mestres de guerra mas eu realmente não gosto de rodar mestre de guerra se eu não tenho um escolhido pra isso tá? porque eu não consigo rodar outras sinergias muito importantes o problema de rodar 6 mestres de guerra é que você quer rodar vanguarda quer rodar atirador quer rodar assassino por causa dos seus carregadores só que se você não tem um escolhido mestre de guerra pra isso você não consegue rodar nada então eu prefiro rodar 3 caso eu não tenha o escolhido e pequenas sinergias do que rodar 6 sem ter o escolhido próprio pra isso nós vamos perder mas assim é uma derrota de boa até porque a gente não perde muita vida e desnecessário dizer né que o item que eu mais quero no carrossel é a capa com certeza é a capa por causa que é o principal item da catarina enquanto isso fortuna tá ali no campo tá ligado? se eu ganho ou perco tanto faz beleza? temos os itens da catarina se vem uma catarina 2 agora a gente entra numa sequência de vitória muito grande a ideia aqui é eu vender a fiora ou nesse round ou no próximo ou no 4-1 tá? vai ser em um desses momentos que daí é quando eu vou procurar por um escolhido melhor e pivotar minha composição pra algo ah é na minha cabeça eu ia trocar a fiora agora só que como vem uma fiora com itens bons na luvas do ladrão eu acabo decidindo não ir não vender agora tá? eu ia vender agora a fiora mas como vieram itens muito bons pra ela e olha como o posicionamento ganha jogo eu posicionei especificamente contra pessoas que eu sabia que eu podia enfrentar e por conta disso a serruane tá ali no canto ela ignora a N e a minha catarina pula perfeito ó o posicionamento foi impecável era pra gente ter perdido muito mais vida do que o normal assim a gente não tem dano pra matar a N mas era pra termos perdido muito mais vida do que o normal então foi uma derrota bem tranquila naquele esquema mano rodando fortuna foi uma derrota muito boa na verdade porque a gente tá rodando fortuna né ah é a gente empata foi ótimo foi ótimo que a gente tira a vida do oponente ainda agora como vieram itens ruins na fiora eu decido tirar os itens dela dou um roll atrás de uma peça qualquer que eu posso rodar no campo vem a Riven então a gente faz uma pequena transição só pra ficar com o campo um pouco mais forte posicionamento por causa do patrono né só que esse cara tá muito forte não tem como ganhar dele tá level 7 a ideia dele aqui né é porque ele tá rodando fortuna também então a ideia dele é ganhar pra ele trocar no round 4-1 e tirar a fortuna do campo não posso tirar a fortuna do campo enquanto eu não ganhar um round tá não tirem é uma linha de muito de emoções rodar fortuna porque você sempre pensa mano preciso ganhar em algum momento mas você pensa velho mas eu quero tirar a fortuna aí você vai perdendo os rounds e você não ganha tá ligado e você começa a ficar nervoso mano que sua vida vai descendo e você não sabe como ficar mais forte é emocionante é emocionante ok dropamos itens os seguintes itens um mata gigantes pro meu din e uma morela pra minha sejuane porque morela na sejuane é broken vocês já aprenderam isso com os meus vídeos tá ligado então nós vamos acho que é assim mano aparece os itens a gente sai tacando no campo sem pensar muito e que nem eu falei pra vocês eu tô procurando por algum escolhido algum direcionamento de composição pensando como que eu posso deixar o meu campo mais forte porque eu tenho que ganhar com a fortuna certo então nós encontramos a catarina 2 que é mais importante assim nós encontramos o azir que é ótimo lógico mas mais importante encontramos a catarina 2 colocamos o mata gigantes na jinx que vai ser o item do din no futuro e agora minha catarina vai debochar né se liga se liga ah eu perco o round esquece esquece eu perdi o round é tudo planejado porque nós estamos de fortuna importante deixar isso claro como estamos de fortuna vale a pena tá ligado eu queria muito tirar essa riven só que eu não tinha peça pra rodar luvas do ladrão tá ligado então eu coloco o jarvan aí e rodo com 3 patronos que também é bom o bom de patrono é que você consegue rodar quantos você quiser ele é tipo rebelde no set passado se você tem 2 você roda se você tem 3 você roda tá ligado agora a gente ganha não e é muito satisfatório depois de 4 derrotas você fica assim no hype esperando qual pra ver qual vai ser a recompensa tá ligado vocês estão vendo que eu não tenho uma comp pronta eu só tô rodando o campo mais forte possível não sério eu esperava muito mais dessa fortuna com 4 derrotas não vou mentir pra vocês não que nem eu falei pra vocês aparece um item eu taco no campo então eu faço a zephyr e eu espero pra ver quem eu vou enfrentar pra fazer o melhor posicionamento de zephyr só que aqui nada aconteceu a zephyr bugou vocês podem ver vocês podem ver que a zephyr bugou mentira a zephyr pegou no boneco que tá com bandana de mercúrio eu sei que a galera no comentário no youtube vai falar então já avisando é porque pegou na diana por isso que a zephyr não subiu ninguém mas assim apesar da minha vida tá um pouco baixa eu tenho consciência de que eu tô bem forte e com uma economia muito saudável gostaria muito do caim por ser um caim mas é óbvio que não sobra mano caim não sobra nunca não existe cenário que o caim sobra não existe e mais uma vez eu vou pegar um item genérico não tenho nenhum item então eu vou pegar uma espada que é um item genérico porque pode fazer um de guardião outro mata gigantes e assim por diante eu continuo rodando a jinx em vez do jinx simplesmente porque eu acho que o jinx não me ofereceria muito poder a mais do que a jinx e eu continuaria rodando fortuna entendeu aqui eu encontro o meu escolhido que é um escolhido bem genérico mas a caça de pé ela é uma peça muito forte a caça de pé é bem quebrada e assim eu poderia na verdade não na verdade nada eu troco aqui a jinx pelo jin e a ideia aqui é começar a ganhar os rounds a caça de pé vai ser meu escolhido de momento simplesmente porque ela é muito forte eu coloco o místico na composição e um adendo que eu queria falar bastante é que a caça de pé ela é uma ótima linha de frente porque ela tanca alguns hits ela usa a habilidade dela e ela estuna todo mundo então ela acaba sendo muito bom por causa disso outro ponto é que se você faz o scout direitinho sobre quem você vai enfrentar e tal a zephyr acaba sendo um dos itens mais fortes que você pode rodar eu acho que poucas pessoas fazem o scout de verdade para saber quem você pode enfrentar mas eu estou ali a todo momento sabendo quem são os três oponentes possíveis então a zephyr ganha muito poder tem um vídeo meu ensinando eu vou deixar esse vídeo na descrição porque muita gente me pergunta e eu vou deixar na descrição do vídeo sobre como saber quem você vai enfrentar e agora é uma questão de posicionamento minha composição está fechada entre aspas e é uma questão de posicionamento da zephyr e da cassiopeia mais importante o ultimate dela o ultimate da cassiopeia é muito questão de posicionamento assim como o ult da sejuane então é muito importante que você saiba manejar isso muito bem nesse caso aí que nem vocês podem ver se naipamos a zephyr no zed e a cassiopeia está no posicionamento assim mais ou menos não está muito bom não mas é porque eu achei que eu ia enfrentar outro cara mas por conta da zephyr a gente ganha o round o round foi exclusivamente ganho por causa da zephyr que nem eu falei para vocês sem o escolhido eu não gosto de rodar 6 mestres de guerra tá eu estava ali sobre um sonho só que como eu já tinha escolhido no campo eu estava bem assim pensando se valia a pena trocar porque olha só se eu quisesse rodar 6 escolhidos supondo que eu estou level 8 que vai ser no próximo round eu teria que tirar 2 peças então ou eu tirava a cassiopeia ou a sejuane ou o jean ou o pike eu tenho que tirar 2 dessas 4 e as 4 peças são muito fortes para usar peças que não são tão fortes assim como por exemplo o garen a nidali a vai então eu opto por rodar só 3 mestres de guerra mesmo nós upamos e colocamos aqui nesse caso a jinx porque ela proca atirador eu sei que vai voltar a rodar fortuna na comp mas não estava pensando nisso nesse caso é só porque eu quero atirador para o jin porque é um pico de poder bem grande tenta não ser muito previsível também em posicionamento eu fico mexendo todos os rounds para ninguém nunca saber onde eu estou indo não vou dropar mais itens então eu faço as x que é o único item que sobrou e esse round de novo a gente ganha exclusivamente por posicionamento a gente dá a zefir na n significa que meu time inteiro avança na linha de trás dele e aí a gente vai ganhar o round por causa disso e a ideia aqui agora é dar slow roll procurando a katarina 3 certo? vocês estão ligados já falei isso para vocês que essa composição tem duas condições de vitória ou fazer slow roll para a katarina ou ir atrás de lendárias no 9 e outro pico também que eu queria era bastante a ser juane 2 ela é bem importante na composição porque ela está com a morela e tal e eu não estou rodando vanguarda é que a ser juane ela está tão forte eu decidi falar dos dois jeitos para ninguém reclamar mais comigo eu falo ser juane e ser juane eu fico trocando entre um e outro porque se eu falo ser juane o cara vira e fala para mim é ser juane tex aí eu falo os dois entendeu? e resolvo o problema mas enfim a ser juane está tão forte ela sem vanguarda um ela consegue garantir pelo menos um ult honestamente eu acho que ela devia tomar nerf né mas e vocês estão vendo aí o potencial que a cassiopeia tem na linha de frente ela é muito forte está aí uma ótima peça que eu gostei de colocar luvos do ladrão eu achei que valeu muito a pena os itens que vem são bem fortes estou pegando as jinx aqui porque caso venha uma jinx 3 eu uso só que assim minha jinx não tem item não é como se ela fosse ter um grande impacto eu digo que essa composição é muito problemática para o jogo na verdade porque ela tem um problema muito grande que quando você fecha você ganha até o round 6 milhões você pode até ficar um pouco mais fraco lá no final do final da partida mas você tem uma garantia de win streak eterna eterna não mas por muito tempo por causa da diana 4 então ela é bem problemática fiquei bem em dúvida de quais itens eu queria aqui eu poderia pegar outro mata gigantes para o jinx eu poderia pegar o item de assassino porque daí eu não precisaria rodar o pike e poderia rodar vanguarda ou eu poderia rodar a guinço para jinx eu pego aqui o mata gigantes assim eu poderia até rodar vanguarda para a composição mas que nem eu falei para vocês a sejuane sempre ulta de qualquer forma mesmo sendo nível 1 e o pike ela é uma peça muito forte por si só então eu simplesmente pego outro item para o jinx e já era encontramos outro azir aqui eu estou procurando pela catarina 3 na verdade eu já sabia que eu não ia encontrar a catarina 3 especificamente agora o que eu mais estava procurando era a sejuane e o jinx eu não lembro se a gente ganha esse round ou não porque o jaxx esse cara está brabo é isso nós ganhamos beleza a gente está bem forte nesse ponto do jogo o que nós realmente precisamos muito é do jinx e da sejuane 2 e óbvio da catarina 3 e assim de brinde a gente está rodando uma fortuninha gostei disso porque a gente está ganhando uns dinheirinho a mais enquanto isso encontramos uma jinx 3 de brinde assim de graça engraçado que quando eu estou indo para a composição de 6 atiradores eu nunca encontro a jinx 3 posicionamento aí da zephyr não foi dos melhores mas pegamos um jin pelo menos e esse cara está com um li muito quente sério eu achei que eu ia ganhar esse round mas o meu jin sumiu eu nem vi para quem que meu jin morreu eu acho que eu devia ter pego esse kain simplesmente por ser um kain se eu pego um kain 2 eu troco qualquer peça do meu campo pelo kain eu devia ter comprado ele tá foi misplay isso aí pelo menos na minha opinião e a ideia agora é essa yoni que vai obviamente na catarina e a ideia é no próximo round roletar atrás da catarina 3 e assim essa cassiopeia vai até o final da partida comigo porque eu não acho que tem um escolhido melhor para entrar nessa composição só se eu fosse para o nível 9 e fosse atrás de alguma lendária escolhida mas para uma lendária de nível 4 ser uma cassiopeia que é quebrada como ela é realmente não tem esse porquê tá ligado o cassiopeia é muito forte falta o jim só para a gente terminar nossa composição aí esse cara aí ele fez lissin lissin não perdão ele fez zed com outro cara fazendo zed também aí o que acontece quando duas pessoas fazem essa comp os dois vão de bot 5 aí morreu os dois recompensa do fortuna assim honestamente o que a gente quer o que a gente realmente precisa sim é do jim 2 e assim acabou tá ligado essa é nossa comp se vier alguma outra peça por ventura sei lá um caim 2 eu troco mas essa é a nossa comp arrumamos o posicionamento não foi dos melhores mas foi bem bom ó porque a gente tirou a linha de frente do cara de forma que a nossa cassiopeia e se juni avançaram para dar um ult perfeito então a sefir foi muito boa nesse caso vamos eliminar esse cara top 4 top 4 rapaziada lembrando sempre que o melhor caim vocês já sabem qual é né não preciso repetir qual é o melhor caim certo olha os itens que vieram na minha cassiopeia ela vai começar ultando isso é muito importante você faz um posicionamento sabendo que a sua cassiopeia já vai começar ultando isso é muito grande presta sempre atenção nos itens que vem da sua luva do ladrão então eu vou posicionar de acordo com isso eu não preciso que ela tanque hit nenhum porque ela já vai começar ultando olha bum e agora a gente vai ser vingado do cara que tinha eliminado a gente né vocês estão ligados vingança vingança eliminamos vamos ver que o o item do carrossel que eu não lembro qual que eu pego ah é eu vou pegar a guinça porque é o item que sobrou pra colocar nas peças tá já tem o corta cura não tem porque pegar capa de fogo não acho que zix me ajuda muito e a guinça é um item pra jinx que é uma jinx 3 afinal de contas né encontramos outro caim tá acontecendo hein tá acontecendo e agora sobramos contra dois caras um deles tá de seis assassinos o que é um posicionamento muito difícil porque eu tenho que fazer o maior bolinho possível tá e o outro cara que tá com uma composição meio estranhinha ela tá com uma composição meio de jax divino e tal posicionei contra o cara que tava com a composição do jax tá porque assim dessa forma que eu posicionei eu snipava o ione do cara e caso eu caísse contra o outro cara a minha sejuane ainda fazia uma linha de frente pra aumentar o meu bolinho essa que era a minha linha de pensamento nesse caso meu jin erra o quarto hit pra eu ganhar desse cara eu precisava que o jin acertasse aquele quarto hit eu ganhava dele foi muito unlucky sim a catarina perde assassino mas eu não me importo porque o caim é a peça que eu preciso pra ganhar do outro cara ali porque ele corta a mana dos caras encontramos o caim 2 por ser uma catarina 3 ela não precisa de mais dano ela já dá em quem ela ultar ela vai matar e agora a gente vai fazer um posicionamento aí de último segundo mano minha caçapé tá com itens de mana então ela já começa ultando tá bum e a minha sejuane tá ali ó stunando a rapaziada só que se eu não me engano a gente perde esse round ok momentos dramáticos momentos dramáticos um de vida um de vida momentos dramáticos velho encontramos uma trap claw é importante nesse fim de partida que eu coloque a trap claw em quem eu tô vendo que vai tomar uma habilidade pra stunar tá eu sei que é meio difícil mas é importante segurar ela até o último segundo temos um de vida e um sonho vai acontecer vai acontecer ah é importante eu tiro a sejuane do campo porque eu não acho que ela vai me ajudar muito mais nessa partida porque não tem ninguém usando formação de bolinho então eu opto por usar o pike pra ele colocar o assassino na catarina acho que ele teria mais valor nesse caso mas eu vou atrás de outras lendárias pra rodar tá é só porque o pike já tava no banco mas eu vou atrás de outros colocamos o kai em azul porque vocês já sabem que ele é o melhor e aqui é o momento que eu sou frio tá eu sei que no próximo round eu consigo ir pro level 9 então eu vou ser frio eu vou ser frio seguro a zephyr ah é o outro motivo que eu vendi a sejuane é porque a zephyr poderia me ganhar o round que nem vai acontecer agora então eu tiro a sejuane pra conseguir reposicionar minha zephyr no último segundo snipamos a zephyr na ione do cara e seguramos a trap claw e a gente vai ganhar o round por causa disso tá no ione no ione antes que cheguem as fiscais olha que parte da massa 1-2-2 pdl de vida eu upo vou atrás de qualquer peça aqui e daí é quando eu vou rodar 4 místicos tá por causa da diana principalmente que é é o cara que eu podia enfrentar nossa zephyr não pega ninguém de muito importante mas o posicionamento tá bom não tá ruim minha jinx tá ali relaxada ó mano essa jinx valeu a pena hein e o kain é o kain né vocês tão vendo aí né girando feito uma beyblade matamos ele o outro cara perde o nosso clone um de vida e um sonho ganhamos a partida e é isso rapaziada acho que foi uma boa demonstração de como jogar de forma subótima sem composição pré-estabelecida espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de curtir se inscrever no canal é isso tamo junto é nóis